Fala galera, beleza? Pessoal, hoje trago pra vocês aqui algumas especificações e algumas fotos pra vocês analisarem do Moto G5 Plus. Isso aí, no dia de ontem saíram umas fotos e umas especificações num site de venda lá na Espanha isso aí, num site varejista de vendas lá na Espanha com todas as especificações praticamente do Moto G5 Plus e as especificações são, digamos que uma boa melhoria se elas forem reais, se de fato foi isso que vazou se é um vazamento ou não. Isso aí, na minha opinião, é sempre proposital, né? Se é verdade ou não, não sei, porque o lançamento oficial provavelmente ocorra agora na MWC, na Mobile World Congress então a gente não sabe aí se isso aí é verdade ou não. tem as fotos também, que não sei se são renderizações aí do que poderia ser o celular ou se é real de fato que as fotos estão ali, vocês vão ver. Vamos lá começar pra algumas especificações. Primeiro a tela. A tela, no Moto G4 Plus a gente tem uma tela de 5.5 polegadas, IPS LCD e ela se manteve IPS LCD. Então no Moto G5 Plus, ao que parece, se mantém uma IPS LCD só que agora é de 5.2 polegadas. É isso aí, pra quem gosta daquela tela maior, parece que vai ser 5.2, não mais 5.5 polegadas. A resolução continua a mesma, Full HD 1920x1080, então a tela não aumentou de resolução porém como a gente diminuiu, como teve uma diminuição de tamanho, de 5.5 para 5.2 polegadas a densidade de pixel aumentou aí de 401, se não me engano que era o Moto G4 Plus pra 424, então tem aí uma ligeira melhora na capacidade aí, na qualidade da tela que continua com o Full HD, só que agora 5.2 polegadas com Gorilla Glass 3. Vamos lá pra outra coisa que o processador mudou. O processador me parece que vai ser o processador Snapdragon 625 que vem aí também com o Adreno 506, o que vocês já sabem que equipa o Moto Z Play e equipa o nosso querido Zenfone 3 e agora equipando o Moto G5 Plus. Vai ficar uma briga interessante, eu não sei aí a briga dentro da própria Lenovo, né? Porque o mesmo processador num dispositivo Motorola Lenovo, tipo Moto Z Play tem o mesmo processador, embora tenha uma capacidade de bateria maior, embora dê pra colocar Moto Snaps em um e outro não, mas vamos lá, vamos chegar mais pra frente. Então a gente tem agora um Snapdragon 625 e tinha um 617, uma Adreno 506 contra uma 405, acho que é uma 405 que tinha no Moto G4 Plus. Então houve uma melhora, esse processador aí, o 625, é muito bom, tem um desempenho excelente, então o Moto G5 Plus, se confirmar que vai vir mesmo dessa forma, vai ter uma melhora aí no processamento, no desempenho e a economia de energia deste processador, né? O Snapdragon 625 é fantástico, ele já provou isso no Zenfone 3 e no Moto Z Play. Câmera! A câmera permanece uma câmera f2, porém a gente tinha 16 megapixels no Moto G4 Plus, e agora são 12 megapixels. Só que ela vem com uma implementação aí que se for verdade, é muito legal, galera. Ela vem com a tecnologia Dual Pixel pra foco. Cara, pra quem tem o S7 aí, o Galaxy S7, sabe que essa tecnologia é fantástica. Pra você gravar qualquer coisa, principalmente de perto quando você vai ver essa diferença, cara, tem coisas que as minhas câmeras profissionais não conseguiam focar, não conseguem focar e ele foca muito rápido, muito, é o foco mais rápido que eu já vi no S7. E parece que vai ter aí essa tecnologia no Moto G5 Plus, a tecnologia Dual Pixel aí na capacidade de foco da câmera do Moto G5 Plus, que é de 12 megapixels agora na câmera traseira, com Dual Pixel. E a frontal é uma de 5, permanecendo aí uma de 5, que eu acho que já era de 5, e a traseira era de 16, pra 12 agora no Moto G5 Plus. Abertura F2, então não é tão clara assim. Bateria, 3.000 mAh, continua 3.000. A gente já tinha 3.000 no Snapdragon 617 do Moto G4 Plus, porém agora como o Snapdragon 625, e a gente sabe, vou tornar, repetir, que ele tem um gerenciamento de energia muito bom, pode ser que a gente tenha aí um ganho de desempenho aí, uma melhora no tempo de bateria do Moto G5 Plus, que vem com 2 GB ou 3 GB de memória RAM, 32 ou 64 de armazenamento interno, expansível até 256 e é Dual SIM. Se é híbrida ou não, não tem essa informação, se a gavetinha do bendito Moto G5 Plus seria híbrida ou não. Vamos analisar umas fotos agora aqui na tela, pra vocês darem uma olhada. Nessa primeira foto aqui que a gente pode ver, que é a traseira aqui, ó, na câmera, a câmera tem a mesma área arredondada aqui do Moto Z e do Moto Z Play, então tem essa área aí que é uma coisa redonda, porém não é saltada como é saltada no Moto Z e no Moto Z Play, então ela fica aí, ao que parece, ainda um pouco pra dentro da carcaça. Vamos pra segunda foto, a segunda foto aqui aparenta o logo da Motorola lá em cima, e parece que mudou aqui, o leitor de impressão digital não é mais quadrado, ele tá aí meio circular, né, não é um círculo aí, ele é mais esticadinho e, ao meu ver, eu prefiro desse jeito aqui do que o quadradinho. Não vemos aqui na frente um flash LED, só temos a câmera aqui do lado esquerdo, saída de áudio aparenta ser aqui mesmo, a gente não tem fotos da parte de baixo do smartphone, então essa é a frente do Moto G5 Plus. Na traseira aqui dá pra evidenciar que a câmera tem esse arredondado aqui, né, vocês veem que é redondo e parece que fica pra dentro ao invés de saltar pra fora, e com o logo da Motorola aqui ao centro, o microfone aqui de captação de áudio e cancelamento de ruído. Na terceira foto aqui, nessa outra foto, a gente pode ver que os botões de volume e de power estão na direita do dispositivo, junto com um logotipozinho Lenovo aqui do lado, né, então tá Lenovo aqui embaixo e Motorola lá na frente, não sei se de fato isso corresponde à realidade, se seria mesmo essa cara do Moto G5 Plus, não posso afirmar que essas são fotos de verdade, né, do aparelho. Outra foto aqui do lado, mostrando ele de lado agora, mas tudo que a gente viu, né, e não mostra o lado esquerdo do dispositivo, mas que eu acredite que não tenha nada, a não ser a gaveta pra colocar os chips, eu não sei, os chips de operadora ou o cartão micro SD, se tá lá em cima ou se tá na esquerda, porque não dá pra gente ver. Aqui mais uma foto de lado, e o design dele pra mim, assim, é bem clean, né, bem lisão, eu acho que não seja metal isso aqui não, pode ser que, eu acho que é plástico, um plástico liso aqui, pra dar essa aparência de mais clean ou mais limpo, eu, assim, não me agradou tanto, eu não achei ele tão bonito, se essa mesmo for a cara dele, apesar que um pouquinho mais bonito do que as primeiras fotos que eu já tinha visto do Moto G5 Plus. Galera, pra finalizar então, os rumores são que ele já vem aí com o Android 7, e eu não achei nada de que ele faça gravações em 4K, então, eu não vi em nenhum lugar que ele seja capaz de gravar vídeos em 4K, embora a gente já sabe que o Snapdragon 625 dá suporte a isso, então, provavelmente pode ser que sim, pode ser que não, não sei se essas especificações são as corretas, só sei que saiu nesse site de vendas da Espanha, e é o que eu tô passando pra vocês. Galera, espero que tenham gostado de mais esse vídeo de informações, se gostou, já sabe, deixa aquela voadora no like, se inscreve no canal se não é inscrito, e até o próximo vídeo. Valeu!